O cara em cima tá vindo Deus dá Ele não já tinha falado com o Demon já Ele foi... 200 canalais Deixa like, deixa like doida Me lago vai Deixa like doida Sim Cuidado a vindo Do capa 160 45 4 Vai deitar Ai 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 Tô gravando uma live Tô gravando uma live Tô gravando uma live Ó Bosta Deu um cara na live dele Vem pra live, vem pra live doidão Entrou um Entrou um na live Vem pra live, vem pra live doidão Tô gravando uma live doidão Tem aqui do lado quando eu tô gravando Vem pra live doidão Vem pra live doidão Vem pra live doidão Vem pra live doidão Tá ligado, ó Deite em cima da casa Deite em cima da casa, ajuda o boy Vou ficar espocada na bala Vai, morre, desgrama Ela me prendeu Desgrama Não morreu, nem que só um mulher Alguém taca a granada, taca a granada Boa, boa Abre um gelzinho que tem aqui Eu não comprei nenhuma arma, não Tu comprou o que? Pessoal Tocando Três gelos é tanto Eu não pensei que eu tinha acabado o dinheiro Então trope a pistola, toma tanto Ninguém ainda na live Tá aqui, ó, live Tá aqui, tá gravando Vamos lá Vamos submissions A片 Videofenção Aplausos Aplausos Ai, não vai tomar não. Eu vou do teu lado aí Samuel, eu abro a gente como tu aí Sai de aí Samuel, sai de aí Se ela pular ela se mata aí Ali a cabecinha dela não Morreu Bote, bote, agora eu vou matar, vou se trancar Senhor Olha, fala galera Espera aí que eu gravo numa live Essa aí tá na bota de bota de bota Cuidado Samuel Acaba Davi Três caramete de dano Calma 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 Foda de mim, dá as respostas. Estou com quatro ou zero? Estou com dois. Estou com dois. Estou com dois. Sei. Boa, 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 arrudei, arrudei, arrudei. Estou arrudei antes. Estou arrudei antes. Deitou um, dá o quê? Deitou um, dá o quê? Deitou um. Deitou um. Não, não, não. Teve um aqui que pegou dois escapão e ele me matou ainda. Deitou um. Nossa, velho. Deu, deu, deu. Deu, deu. Deu, deu, deu. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Oxi. Boa, rapaz, boa. Boa, rapaz, boa. Tu cagou, viu? Feita essa lenda, rapaz. Tem um cara na live. Olha, Davi, tem um cara, olha, 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 olha. Espera aí. Vamos dar certo já. Quem quiser aqui, eu dou quatro vezes. Eu quero. Eu não. Eu quero. Caramba. Estou sem nenhuma. Estou com dez. Ainda. A miséria. Em cima da casa. Em cima da casa. Espera aí, estou ajeitando o auge aqui. Aí só fica subindo em cima de casa. Ah, não. Vem, vem. Vem, 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 vem. Mais pra cá. Só. Se eu colocar a cabeça eu morro. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Ainda bem acertou. Estou sem si. Estou sem si. Estou sem si. Estou sem si. E eu matei... Eu, eu finalizei. Pronto. Eu finalizei um aquilo lá. Tu matou seu. Tu matou seu. Me dê, me dê, me dê, o que eu ganho dele? Sai daí, sai daí! Eles vão chorar. Ah, perdemos. 3-3, 1-3-3 Agora... XM8 CHP5 Minha XM8 CANERVOSA Eu peguei... Ela é bem rapidão. Peraí, vou parar aqui e vou tirar. Eu tô tirando aqui. Vou colocar ao vivo.